Música Dom Virgílio Cardel do Carmo da Silva, SDB, ATT Parte da Igreja, se ralo esforço, rodejala com abuso poder, nebe moço e cartório Durante nez, seranesira, preocupa o atendimento, husi cartório Tamba reema balum, nebe usa, poder rodejala cobrança Banheira, seranesira, trata documentos, sanesan, certidão batismo, certidão casamento, no renova certidão Dom Virgílio Cardel do Carmo da Silva, SDB, reconhece Situação, ne, acontece, dunia cartório, no paróquia Mais be parte igreja, se ralo esforço, rodejala com abuso poder, ne Sim, da la ruma, ha o moçrona, da ruma, be acontece Né, ha o lanega, cada acontece Acontece, mais be, boate nebe, quando ha o rona, forra no engers, quando rona, se nebe, a um bucat, hatene, tuir bucatu, tamba sam, acontece Tamba, em geral, regras, ihoto, hatu tuir Mais be, hatene, gata, ita, emabarak, da la ruma, tentação, ihra, balum, belemono, ea tentação, irakne, bele, usa, poder, oituan, ebe, ihra, atu, hamusu, batruma Mais be, ame, coquato, corrige na fatem E, doni, conaba, avusos, boatruma, oituan, da ruma, ihra, cartório, siira, ihra, paróquia, siira, nem Ami, miha o lanega, da ruma, ihra, mai be, desde, ame, atene, dene, tu, agora, me continuo, rakazan, atu, hamenos, problema, irakne Dom Verzilio Ractuir, parte igreja, sejade, administração, paróquia, nuné, belefo, atendimento, diak, basarani, nebe, precisa, acessaba, documentos Santina de Jesus, Dilma, Suzete, Siemen